Essa aqui é a nova Lager, uma nova levedura lançada pela Lalleman que acaba de chegar nesse formato de 11 gramas para cervejeiros caseiros utilizarem. E essa levedura aqui, ela tem algumas características que a tornam muito especiais e que vale muito a pena a gente olhar e prestar atenção nela e fazer alguns testes e ver se ela entrega tudo aquilo que ela promete. Essa levedura, ela é uma nova família de leveduras Lagers, onde essa família possui a capacidade de fermentar em temperaturas mais altas, em temperaturas de ale, 18, 20 graus Celsius, em uma velocidade mais rápida, com um pitch mais baixo e ainda gerar uma cerveja de caráter neutro que se assemelha a Lagers tradicionais e que promete bastante coisa, na verdade, né? Só isso já é algo incrível. Eu nunca usei, eu não conheço essa levedura, eu sei que ela já tem apresentado resultados interessantes para alguns tipos de aplicação, mas agora é hora da gente testar ela e testar ela de forma muito aprofundada e ver se ela realmente é tudo isso que ela promete ser. Hoje eu estou fazendo o meu primeiro teste com ela, estou aqui, ó, finalizando uma abraçagem, já está no resfriamento e eu vou comparar essa levedura aqui com a levedura Diamond, que é uma das melhores leveduras Lagers que a gente tem acesso aqui em forma seca e é da Lalyman também e eu vou contar tudo isso para vocês. Mas hoje, antes de iniciar essa minha jornada de pesquisas e aprofundamentos e exploração dessa nova levedura, eu quero falar porque ela é uma nova levedura e porque ela é uma nova família de Lagers e esse vídeo aqui eu não vou falar só dela, mas principalmente das outras duas famílias de Lagers que a gente tem. Vocês sabiam que a gente tem famílias distintas de leveduras Lagers que elas têm comportamentos diferentes e resultados diferentes? A primeira família se chama família Saas e a segunda se chama família Froberg. Hoje a gente vai falar dessas duas famílias e de como está entrando mais um membro nessa comunidade de famílias de leveduras que é a nova Lager. Vamos lá? Pois é, não é algo muito falado, mas nós temos famílias de grupos geneticamente muito distintos de leveduras Lagers e Eios. Nas leveduras Eios é um pouco mais, talvez, fácil de distinguir isso. A gente tem a família, o grupo de leveduras Eios chamada Beer 1 e chamada de Beer 2. Em um desses grupos está todas as leveduras Eios e no outro está as leveduras Seizons. As Seizons também são Eios, mas vocês devem perceber que elas são muito diferentes das outras. Elas têm comportamentos muito diferentes. E dentro das leveduras Lagers a gente também tem dois grupos geneticamente muito, mas muito distintos, que é o chamado grupo Lager 1 e o grupo Lager 2. O grupo Lager 1 é o grupo original, é da onde veio a primeira levedura Lager. A levedura Lager, ela vem de um processo de hibridização entre duas espécies de levedura. A Saccharomyces cerevis, que é a levedura Eio, e a Saccharomyces eubaianus, que é um tipo de levedura, um tipo de Saccharomyces, então geneticamente é similar, mas que ela tem características bastante distintas. Uma delas, por exemplo, é uma altíssima criotolerância. Tolerância a um frio bastante elevado. Em algum momento, por acaso da natureza, essas duas leveduras se encontraram em um fenômeno que não é tão comum de acontecer, mas também não é algo tão incomum. Essas duas leveduras se misturaram, se hibridizaram e formaram uma nova, que tinha tanto características da levedura Saccharomyces cerevis, da levedura Eio, quanto da levedura Saccharomyces eubaianus, que é essa levedura mais criotolerante. Dessa hibridização, surgiu a levedura que foi progenitora, a levedura que deu origem a todo o grupo de leveduras Lagers, desde a primeira até agora a terceira família aqui com o Nova Lager. Dessa hibridização, surgiu a levedura progenitora de todas as outras leveduras Lagers, inclusive aqui da Nova Lager, e a esse grupo, a essa família, foi dado o nome de grupo Saaz, de família Saaz, principalmente porque essa levedura, ela teve uma predominância de uso maior na República Tcheca, na região da Boêmia, na região onde era plantado o lúpulo Saaz. E essa levedura, ela tinha por característica ter seu genoma, ter seu DNA, com maior predominância do DNA vindo da Saccharomyces eubaianus. Então, é uma levedura bastante criotolerante, que poderia ser usada em temperaturas baixíssimas, ela tinha um caráter bastante neutro. Eventualmente, esse fenômeno de hibridização, ele aconteceu mais uma vez. Só que dessa vez, entre essa nova levedura Lager, que era mais ou menos 66% Saccharomyces eubaianus, 33% Saccharomyces cerevisse, com mais uma levedura Saccharomyces cerevisse, adicionando muito mais DNA de levedura Saccharomyces cerevisse à levedura Lager. Isso removeu um pouco da necessidade dela fermentar em temperaturas mais baixas, ela pôde fermentar em temperaturas mais altas, e isso deu origem à segunda família, que é a família mais popular do mundo, que é chamada de família Froberg. Nessa família, estão leveduras muito famosas, como a W3470, como a Diamond, que são leveduras que a gente pode fermentar em temperaturas um pouco mais altas, e ainda ter características de Lager, características de neutralidade bastante acentuadas. Enquanto uma levedura Saaz, que é muito utilizada na República Tcheca, nós precisamos fermentar, ou é usual fermentar em temperaturas abaixo de 10 graus Celsius, e ela apresenta atividade fermentativa, mesmo a 0 graus Celsius, uma levedura do grupo 2, da W3470, da Diamond, da família Froberg, ela pode muito bem fermentar a 14 graus, e ainda ter uma cerveja predominantemente limpa. Se a gente for olhar aqui, nesse artigo maravilhoso, que fala dos dois grupos de Lager, ele traz aqui tanto o perfil genômico de ambas, e são bastante diferentes, é um assunto bastante avançado para entrar aqui no vídeo agora, mas a gente pode ver aqui que a parte azul representa o genoma, o DNA, das Saccharomyces eubaianos, e a parte vermelha das Saccharomyces cerevisse. No grupo 1, predominantemente eubaianos, a maior parte vem das Saccharomyces eubaianos, porque foi assim que aconteceu a hibridização, veio parte do DNA da EIL, parte do DNA da EIL baianos formou a Lager. Depois, essa levedura aqui, ela hibridizou mais uma vez agora com EIL, absorvendo muito mais DNA de EIL, dando o grupo que engloba o W3470, que é mais ou menos meio a meio, EIL meio a meio Saccharomyces eubaianos. Então, se a gente for fazer uma comparação dos dois grupos, a primeira família do grupo SASS, que apresenta genoma predominante de Saccharomyces eubaianos, mais ou menos dois terços, ela tem uma maior criotolerância, fermenta em temperatura muito mais baixa, apresenta atividade de fermentação, mesmo em temperaturas baixíssimas, e ela tem uma menor capacidade de assimilação de maltotriose, que é um dos açúcares mais disponíveis no mosto, né? E isso traz ela a característica de ser uma levedura de menor atenuação. Normalmente, a gente pode conseguir abaixo de 70% de atenuação com... Claro, existe variabilidade genética dentro dos grupos, isso tem que ficar muito claro. Mas, em geral, falando do comportamento geral, você vai ter atenuações menores. E ela tem um perfil sensorial sutilmente mais limpo. Enquanto a família Froberg, que ela tem mais ou menos 50% de DNA de cada, ela possui criotolerância, mas ela também é adaptada para temperaturas mais altas. Ela pode, inclusive, fermentar em temperatura de eio. E ela pegou a característica, adquiriu a característica de assimilar muito bem maltotriose, o que garante a ela uma altíssima atenuação. Inclusive, isso diferencia muito cervejas feitas na Alemanha para cervejas feitas na República Tcheca. Na Alemanha, usava-se predominantemente leveduras do grupo Saas. E a gente vê que uma das características da cerveja alemã é ser bastante atenuada, porque as leveduras Lager usadas na Alemanha atenuavam muito. Enquanto na República Tcheca, as leveduras atenuavam menos, faziam maturação a frio, tanto que nas técnicas tchecas você tem a maturação feita a 0 graus Celsius, coisa que você não faz em outras famílias de leveduras, seja eio ou seja Lager, porque simplesmente não existe maturação nessa temperatura, não existe redução de diacetil. E se a gente olhar aqui, isso é um gráfico bastante interessante, que ele mostra duas leveduras Saccharomyces Pastorianos da família Froberg, comparada com os Saccharomyces Pastorianos da família Saas. E se a gente pegar aqui cervejas feitas na mesma condição, a produção de etanol da Saccharomyces da família Froberg, da W3470, por exemplo, ela é muito maior do que a da família Saas, justamente porque essa aqui metaboliza mais açúcares, gerando mais álcool. Se a gente pegar aqui, a gente tem um monte de álcool superior e de éster. Se a gente fazer uma comparação, essa comparação vai ser um pouco difícil, mas vou tentar fazer bem rapidinho aqui com vocês. Aqui na primeira coluna, a gente tem ela fermentada a 10 graus Celsius, aqui na segunda a gente tem fermentada a 20 graus Celsius. Se a gente pegar as leveduras da família Froberg, vocês podem ver que tanto o álcool superior quanto o éster, apesar de aumentar com o aumento da temperatura, aumentam menos. Tirando esse aqui, o segundo item que é acetaldeído, acetaldeído ele vai diminuir com o aumento da temperatura em geral, mas se a gente olhar, a gente pega aqui aumentos de 11 para 14, de 15 para 22, de 25 para 28, de 11 para 16. Aqui teve um aumento considerável, como eu falei, existe variabilidade dentro da mesma família, de 1 para 1,2, de 22 para 24. Isso aqui mostra que o perfil de ésteres de álcool superior talvez não aumente tanto assim com o aumento, e aqui a gente está pegando temperaturas muito altas. Quando a gente passa para a família SAAS, olha o que acontece. Aqui é onde passava de 11 para 14, passa de 5 para 46. É um aumento muito expressivo desse álcool superior aqui, o metilpropanol. E a gente vê isso acontecer de 12 para 30, de 11 para 53. Aqui que já é naturalmente menor, mas quase dobrando. E aqui, todos muito pequenos, acaba caindo na faixa de erro. Algumas conclusões, e talvez elas podem ser até equivocadas, porque a gente tem pouco elemento para a consulta aqui, que a gente pode tirar dessa tabela, é que as leveduras do grupo Froberg, elas apresentam um perfil mais limpo, ou um incremento menor no perfil mais frutado, no perfil de álcool superior, aumentando a temperatura, do que do grupo SAAS. Tanto que esse segundo grupo, o grupo Froberg, foi o grupo que dominou, porque ele é um grupo mais fácil de trabalhar. Em função disso, o grupo SAAS, hoje ele é muito pouco usado, e ele está praticamente restrito à República Tcheca, que ainda faz cerveja por técnicas tradicionais, aonde o tempo de fermentação não é um problema para eles. É bem normal que uma cerveja tcheca, ela fermente por 14 dias ou mais, e ela mature por pelo menos dois meses. Isso é muito normal dentro da tradição, cultura e do contexto histórico da República Tcheca. Mas, enquanto isso, o resto do mundo se modernizou muito nas técnicas de produção de cerveja, e passaram a usar leveduras, basicamente, exclusivamente, leveduras do grupo Froberg. Tanto que é muito, muito difícil a gente achar leveduras do grupo SAAS para comprar. Levedura seca, eu, particularmente, não conheço nenhuma. Talvez a Bohemia Pilsner, eu acho que é isso, da Mangrove, é a única que eu imagino que seja, porque a atenuação é baixíssima, mas, no mais, você só consegue achar leveduras desse grupo se forem leveduras líquidas. A SY123, da Bio4, provavelmente é uma levedura do grupo SAAS. A WLP800, da White Labs, é uma levedura do grupo SAAS. E, provavelmente, se você não usou nenhuma dessas leveduras, até hoje você só usou leveduras do grupo Froberg. Mas é muito interessante usar do SAAS, e para você fazer uma cerveja tcheca tradicional, não é obrigatório, porque hoje, na República Tcheca, se usa muito W3470 também, mas é um que a mais para você ter uma cerveja tcheca tradicional. E nisso vem a Nova Lager, que é um terceiro grupo que vem de mais uma hibridização. Agora, não ao acaso, uma hibridização proposital, feita pela Lalleman, onde eles tentaram trazer, misturar características da levedura Lager com mais levedura EIL ainda. Só que trazendo características interessantes, características desejáveis da levedura EIL dentro da levedura Lager. E uma delas é a capacidade de fermentar em temperaturas mais altas. Olha como isso aconteceu. A primeira geração fermentava em temperaturas baixíssimas, a segunda em temperaturas médias, e agora essa terceira geração fermentando em temperaturas mais altas ainda. Se a gente pegar aqui, em próprios dados da Lalleman, eles trazem uns infográficos bastante interessantes, falando aqui do grupo SAS, como a primeira hibridização, vindo da Saccharomyces cerevisse com a Saccharomyces eubaianos, depois, vindo aqui do grupo SAS, fazendo a segunda geração do grupo Froberg, e agora com mais uma hibridização, chegando o grupo 3, que eles dão um nome para esse grupo 3, eu acho que é um nome próprio, não sei. E nesse grupo 3, por dados próprios da Lalleman, a gente tem que, do genoma dela, a composição é mais ou menos 75% de Saccharomyces cerevisse e 25% de Saccharomyces eubaianos, o que garante a ela a capacidade de fermentar de 10 a 20 graus Celsius, sendo ainda uma levedura Lager. Uma das coisas que diferencia a levedura Lager da levedura Eio é a capacidade de fermentar esse açúcar chamado melibiose. Então, ela ainda persiste com essa capacidade de fermentar melibiose, que é um açúcar que praticamente nem tem no moço, é só um jeito da gente identificar, uma das formas que a gente identifica uma levedura da outra. E quando a gente vai para o perfil sensorial dela aqui, aqui eu fico com um certo pé atrás, por isso que eu estou testando. Enquanto a levedura Lager, a Diamond, ela tem um perfil predominantemente neutro, e se a gente pegar a própria Nottingham, eles comparam aqui com a Nottingham, e eles chamam de Pseudo Lager, porque ela tem um comportamento muito neutro em temperaturas mais baixas, ela também tem um perfil super neutro, a que a gente perde um pouco de neutralidade, ganha um pouco de frutado, e a gente não tem enxofre, o perfil sulfúrico, né? Pode parecer ruim esse perfil sulfúrico, mas isso faz parte de muita característica de levedura Lager. Então, por isso, por essas características aqui, parece que é uma levedura interessante, mas é uma levedura que a gente tem que testar. Então, a partir de agora, vai ter dois ou três vídeos sobre essa levedura aqui no canal, eu vou fazer essas comparações, vou trazer aqui, e a gente vai testar junto se essa levedura cumpre tudo aquilo que ela promete. Se você já usou, por favor, deixe seus comentários aqui embaixo falando sobre essa levedura, e logo, logo, a gente vai ter mais conteúdo sobre isso. Muito obrigado, e até a próxima!